Música Vejam isso A bonita vai jogar beach tennis com óculos de gatinho E olha o tanto de coisa Nem eu sabia Que isso tudo estava aqui Olha, quando eu não acho Asa, deve estar no carro Quem veio toda errada pro beach tennis Eu, né, tô aqui toda feliz Olha minha raquete, minha raquete Ele falou assim, então, Jac, você não vai conseguir jogar com essa raquete Eu falei assim, mas por quê? Ela veio colocar raquete de frescobol Ele falou, é uma raquete de frescobol Mas o importante é que ela vai abrir Aí eu falei assim, como assim? Aí ele estava me explicando Que essa é mais fininha e tal Vou guardar, acabei de abrir ela, espero que dê pra trocar Foi presente, né Eu também não entendo nada disso Então eu super achei que era minha raquete de beach tennis Mas não é Cheguei toda me achando Ele riu Riu como se não houvesse amanhã Pobre zumbi Isso é bule com a novata Olha só quem veio acompanhar a mamãe no beach tennis Olha esse gostosão Tá brincando com o amiguinho B? Ai, que manchinha Ai, eu sou muito apaixonada por essa criança Meu Deus Já já a tia vai apertar essa bochecha Olha o jeito que eu termino o beach tennis E a gente ainda fez um aeróbico antes Que isso? É bom demais Mal cheguei da praia Já estou com saudade Porque eu sou completamente apaixonada pelo verão Estava lá me divertindo horrores Mas a gente sabe que no verão a gente precisa se proteger ainda mais Por causa do excesso de sol, né Inclusive estava aqui desfazendo a necessária da viagem E separei pra vocês alguns produtinhos Pra dar uma mega dica pra vocês Esse foi o kit que eu levei pra viagem Que tem o tamanho ideal pra caber na minha necessaire Sem falar que a Kitiner é a marca número um em prescrições dermatológicas Oi! Tô sumidinha, né Tô aqui trabalhando Tô na correria Graças a Deus Voltou pro batidão Agora tem que só terminar de enviar os conteúdos Aí tem uma reunião Quatro horas Saí do beach tennis Super empolgada Animadora Falei Amor Chama sertanejo Vamos fazer um Muay Thai Aí cinco horas ele chega aqui Eu tenho mais um treino Eu não sei o que é que passou na minha cabeça Mas tudo bem Já marquei Eu vou tomar mais uma tola assim de café Uma xícaradinha de café E vamos Vocês estão bem? Tá tudo bem? Depois que eu passar essa correria aqui Esse batidão Batidão todo Eu volto pra gente conversar Com calma Quem sabe tem uma caixinha? Não dormiu bem a noite Ele tá moado o dia todo Eu também não dormi nada Deixa eu não fazer o seu café Ai Ai Cuidado Deve ter a escada aí Piso protegido E o que temos? Finalizando lá em cima Ó Colocou piso aqui Não pode pisar Vai trocar aquele ali da parede Que veio na cor errada A parte de cima já tá tudo fechadinho É que tem banheiro aqui Mudou o lugar do banheiro Banheiro era aqui Não E só de tirar o banheiro daqui Aumentou muito o espaço Assim A perspectiva É isso Só falta finalizar Falta muito Só falta muito Como melhorou o vento Porque antes a gente Sofria aqui em cima Porque ventava muito Agora Ansiosa pro churrasco amor Minha mãe fala Na hora que estiver tão pronto Tem sofazão Churrasqueirinho aqui E Fila vida de ser Eu não vejo mais Ó amor Seu aniversário fica pronto Porque o meu tá muito perto Mas por seu Fica pronto Se Deus quiser Eu falo por favor Eu posso depender esse dele Se Deus quiser É muito legal o nosso cinema Mariano ficou parecendo criança Eu fiquei Perplexa Que ele nunca tinha ido no cinema VIP Que a poltrona Sempre deitada E tudo mais Ficou igual criança Eu fiz até pipoca Pra ele Traz pipoca Traz tudo tem direito Pra ele ficar bem feliz E o filme é muito bom Muito, muito, muito Tinha ó Tempos que eu queria assistir Aí ontem nós assistimos o Homem-Aranha De volta Longe de casa Aí esse é sem Esqueci o nome desse Mas a gente assistiu um antes desse E hoje assistimos esse E foi ótimo Foi muito bacana Ai Eu adoro Depois ele não sabe Porque o Mariano não dorme Ele fica assistindo Um vídeo de meme É assim que você quer dormir Ficou igual Ficou igual Ficou igual É assim que o mario Ele fumou dentro da gente E a polícia civil Le sofreu Ele A polícia Tá aqui No local Transcrição e Legendas Pedro Negri